Antônio Carlos Souza, conhecido como Neiguinho da Iolanda, no dia 31 de maio de 2021, foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Trisidela, com uma facada no abdome. As vísceras da vítima ficaram expostas. Estamos nesse momento aqui no bairro Trisidela, nessa manhã de segunda-feira, a informação, uma vítima lesionada por arma branca. Filma lá a lente nevosa do meu Araponga. Nesse momento, muitas pessoas aqui no local dessa ocorrência de tentativa de homicídio. A vítima, conhecida aí como Neiguinho da Iolanda, foi lesionado por arma branca. Aí, a facada no abdome, né? As vísceras estão do lado de fora. O SAMU já foi solicitado pela equipe, a comunidade, né? E nesse momento, os familiares estão aqui no local e tudo isso. O crime aconteceu na rua Armando Castro, no bairro Trisidela. A vítima morreu após ter dado entrada no hospital em Bacabal. O autor do crime foi identificado como Jardel, morador do bairro Trisidela. Eu não vivia ameaçando o outro, só vivia brigando os dois. A senhora suspeita de quem? Suspeita de quem aí? Foi o Jardel. Jardel. Já tem uns dias que um fica ameaçando o outro. Por conta de que essas ameaças? Não sei, eu não sei. Então a senhora afirma que foi o Jardel? Foi o Jardel, o marido da minha prima. Como é que fica agora essa situação aí? Quero justiça pelo meu irmão. O que ele teria falado pra senhora? Falou alguma coisa com a senhora? Oi? Não. Como é seu nome? Carliene. Tá aqui a Carliene, a irmã aí do neguinho da Yolanda, né? A informação que seria o Jardel, né? Aproximadamente dois anos após o crime, Jardel sentou no banco dos réus e foi condenado a sete anos. Jardel, né? Jardel. A como já avisaram que tinha chamado que tinha matado o negro? Agradeceu a saúde. Agradeceu a mamãe. A gente também está identificado, identificado. A gente vai salvar a família, a família, a família, a família, a família, a família. Aí depois, um manche de barra, né? Então, o nada é uma ponteira. A gente se pergunta, a gente se dá para ponteira. A gente só vai querer tudo, ó. Vai desculpa. Vai desculpa, vai. Ligou no meu óculos, não tem força pra mim, qualquer mulher era muito apegada, maldoso. Tudo que era que eu tinha com ele, me falava, se ele precisava, uma coisa que eu dirigia. Ele era raro, se eu desprogava, se eu tinha. Mas não precisava de a terra, mas eu ia tudo com ele, então, pra se ir pra casa, o meu irmão. Eu lhe deu três trabalhos, a primeira foi numa só pra ele cair, a segunda foi na junta, três trabalhos, jogou os fatores da porta. Meu irmão tinha mal que saia de casa, eles engraçaram no dia 35, no dia 30 de maio, no dia 31. Eu fui comprar uma batalhinha, só que eu fui morrendo, deixei minha filha de casa lá no caso. Ela, aliás, ela tinha três anos. Eu disse, passei com um ar, eu disse, assim, dele, mas tem um agendamento, meu irmão, ele precisa se impor, Eu disse assim, vai dormir, ele falou assim, nós não vamos dormir, agora não, não vai comer, Chega o mesmo, ela assustou assim, alguém está no momento pra comer, não, não vou pra casa, Eu acho que ele ficou sozinho, mas agora ele vai ficar só pra saber isso. Então ele faz um mês. Chegou a mão dos dedos e ele disse assim, olha, o Jardim vai ficar assim, conversa comigo. Ele disse assim, ele disse que vai me matar, eu me matou ele. Ele disse que não mata ninguém. Não mata nem uma porta. Uma porta que eu parti no meio de casa de chameira. Não mata a cabecinha, não mata a porta, não matou. Vai chamar o vizinho. Só dentro do outro caminho. E então ele só iria brigando, já até a hora que nasceu na mesa, e a gente já, ela, já sabe como foi, e primeiramente já sabe como faz nada, já tem, já sabe como ele vai matar ele, e só no lado do peitinho, pra ficar de uma irmã ali. Eu vou entrar no carro do Carmo Souza, por um motivo de futebol, por um motivo de futebol, por uma legislação de futebol. Essa população é de maneira? Não, pra ninguém ir lá. Não, pra ninguém ir lá. Certo. Quer falar como foi o que os fatos aconteceu? Por que ele tá acionado de operação? Certo. Um dia, o que foi que aconteceu? Hã? Nesse dia, o que foi que aconteceu? Foi isso, ele tava lá no carro, tava no carro, tava no carro, tava no carro, ia matar uns corpos, ia matar uns corpos lá no carro, aí ele tirou o caçinho do caçinho do caçinho do carro. Certo. Certo. Onde ele mora? Qual o teu benefício? Nessa época? Hã? 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 Ha? Hã? Hã? O meu papão de faca ocorre muito demais em 2021, nas 11 horas, na Rua dos Fazentes, é que, poxa, você teria dado alguns fogos de faca na lixa. Eu queria que você falasse sobre esses facas. Ah, isso aí? Não brinquei, não brinquei, eu tomei a faca dele, tomei a faca dele assim rolando no chão, eu tomei a faca dele, não queria me matar, ele estava com uma sacola, tomei a faca dele para se me junir, falou que quer me matar, quer me matar. Aí nós brinquei, não tomei a faca dele. Você tomou a faca dele? Foi. Aí eu furei ele. Quantos fogos tivesse dele? Três. Por que ele foi para te mexer? Pessoalmente eu fui no abidão dele. E aí depois? Depois eu saí, o que eu estava falando eu saí, fui para casa da minha mãe. Aí lá eu peguei para o meu advogado. Alguém te pediu para lá? Hã? Alguém te pediu para lá? Hã? Alguém te pediu para lá? Por que que tu fizeste isso? Hã? Por que que tu fizeste isso? Por que o meu avô estava fazendo uma acima direta e ele foi para me furar, eu fui para me defender, eu fui para me defender, eu fui para me furar. Quando o Bérez me deu gol? Como é que o Antônio estava com o pé? Hã? 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 Nesse dia, foi por volta de 11 horas, o que acontece aqui do processo, você encontrou com o negro aonde? Nesse dia? Eu estava ouvindo o mercado, porque eu matava o mercado, aí eu passei logo e tirava os meninos, matava os povos no dia em que eu vinha lá no mercado, aí foi o que chegou a casa do negócio do negro. Certo. O solvete aqui no dia 30, que foi o dia anterior, o negro passou a noite bebendo, com o namorado aniversário dele? Para o senhor, porque ele estava pequeno, espero que ele venha todos os dias aí. Certo. O senhor viu que ele amaneceu lá na porta dele bebendo, assando um peixe? Não, não vi lá não, eu estava vendo metade, ele estava lá no peixe, quando pegou o peixe lá. Aí eu vim descer para falar do meu irmão que matava o povo pra mim, porque é peixe lá. Aí eu coloquei na casa do menino, ele falou pra mim, não vou, não vou, eu vou botar, eu vou botar, um pouco, tá bom, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu peço com ele. Certo. Esse local que você encontrou com ele, fica perto da minha sala em São Francisco? Do seu francisquino? Sim. Ela vai ficar lá na casa do Rio, que matou. Certo. E vocês se encontraram na rua, na calçada? Eu ficava lá na casa do Rio, que ele chegou lá, ele já estava assim, ele chegou lá pra gente conversa. E o que, o que? Ah, ele chamou o povo pro senhor. Foi. E ele já vinha chamando o senhor de povo anteriormente também? É, e o senhor, o senhor ligava pra isso? Porque ele chamava o senhor de povo? Não, eu ficava com isso aí. Eu, eu sei falar como era, né? Passei certo de dia pra dizer que ele tava, eu quero que ele, eu quero que ele, eu quero que faça uma voz com ele e tal, não sei isso. Certo. E aí, ele te chamou de povo? Ele tava com alguma coisa na mão, uma faca? Ele tava com uma faca. Ele tava com uma faca e ele tava do lado. Uma sacola que ele tinha lá. Certo. E aí, o que mais? O que que fez? Ah, ele quer me matar, quer sair da rua de terra, não sei o que, quer, importa que ele tava com uma faca e ele tava com uma faca. Nesse tempo, eu já tinha visto a doença com o Ney Leandro? Ah, não, 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 não brigava, mas ele tava com uma faca, né? Mas nesse tempo, ele já tinha chamado de povo? Já, não, não. Aí, por isso eu tinha chamado de povo. Nesse momento, quando você tinha vontade de matar ele, alguma coisa do dia? Não, não, não. Tava vontade de matar ele também. É, tu ressaltou agora pouco que ele topou fogo com a residência. Qual foi tua reação nesse momento? Ah, não, 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 não. Ele tomou fogo com fogo com a minha casa, não tava com a minha mulher e a minha filha lá na cara. Por quê? Quando eu senti o jeito de matar o máximo? É... Como é que ele se comportava quando ele usava para o pesquete, quando ele bebia? Já ganhava de cima? Já ganhava de cima? Já ganhava de cima para o palmo e outro, né? Se eu tinha calcinho dessas, ele queria queimar os outros e... ... solvente, calhava solvente, queria queimar a luz e solvente. No momento que vocês brigaram ali, quais os objetos que ele tinha com ele? Ele tava com uma faca, com uma faca, com uma sacola, tá do lado, no lado do lado do cara. Certo. Quando houve essa situação, foi tu que foi atrás de mim pra caçar com pressa? Ou foi ele que foi atrás de ti? Não foi aquela coisa assim? Eu vinha na casa, eu tinha que ficar com uma faca de mim pra ir lá, cortei na casa do menino, no raio do dia. Aí ele veio lá na raio do dia e foi lá, no quarto da escola. Quando ele caçou conversa, o que foi que ele falou pra ti? Nada, eu conheço uma cara, eu conheço uma cara, eu conheço uma cara, eu não conheço uma cara. Eu não conheço essa coisa, eu tenho que olhar pra ele, que é ele. Ok. Mas ele chegou ali pra cima de ti? Foi ele que ele foi pra cima de mim. Aí comecei a brincar, com uma faca dele, mas assim que eu já falo pra ele. Aí pronto, tomou a faca dele, por ele. O Ministério do Ministério do Ministério do Maranhão, com vários inquéritos que você agradece, ofereceu denúncia contra Jardel Pereira II. Tanto graças ações do artigo 121, parágrafo 2º, nº 2 e 4, do Código Penal, contrário indivíduo no cargo sobre a prática dos fatos da lipose na casa da denúncia, após a mancha de missão processual, sem luta de decisão de pronúncia do pronúncio do acusado, antigo artigo 121, pago 5, nº 2 e 4, precondalização de pronúncia, com luta da sessão de julgamento para esta data, a qual foram informados de acoimentos da gestão de acusação e defesa e interrogado que a defesa chamava suas prevenções no plenário, estendo o artigo 470 e 408, pelo tempo a extraviado. Em seguida, o soberano conselho de sentença, quanto ao crime atribuído ao réu, respondeu aos visitos da sessão de fogo. Ao primeiro visito, respondendo positivamente, por maioria de hipótese, reconhecendo a materialidade da medida. Ao segundo visito, respondendo positivamente, por maioria de hipótese, ao terceiro visito, respondendo negativamente, por maioria de hipótese, a faixa da absorção do crime. Ao quarto visito, respondendo negativamente, por maioria de hipótese, respondendo positivamente, por maioria de hipótese, desculpando o crime de homicídio, para crime de competência, desde o juízo singular. Assim, postando a vontade, sobrando o conselho de sentença, que afirmou a materialidade da medida de hipótese, entregando mais da absorção do réu, contudo, respondendo positivamente ao quarto visito. Desculpando o crime de homicídio, o crime de homicídio, dado ao usado para quem, de competência de um juízo circular, passo ao julgamento do processo. A materialidade ativa está delineada, o resumo cadavérico de D507, 17, 213, página 5. Neste assentado que há a gente cantando o Carlos Sousa, possuindo três peculações do abdômen, com a eliceração de pincera ouca, além de um ferimento do útero esquerdo, na região lumbar, também registro ferido oficial, que a lesão foi provocada por um estupido de petro importante. Quanto ao dia da vitória, a vida de que foi o Jamel Pereira Silva, quem recorrou os golpes de arma branca, que causaram a lesão na vítima. A gente está comprovado, tanto pelo derrogado por ele do réu, quanto pelas testemunhas, pelo outro dos encrenagens do juízo. Desta forma, não há dúvida que o réu que ainda tem da equipe corporal da vitória, quanto ele é declarado o óbvio de fato, provador da presença, que levaram ao mundo. A defesa da lei do réu agindo a lesão na defesa, porém, diante do conjunto provador, provador e provador dos autos, não está caracterizado as dúvidas mencionadas. Isto por quê, a par de não haver qualquer providência que houve injusto da agressão por parte da vitória, está evidentemente demonstrado que não houve os moderados dos dois nessa ação. as civilizações do mal, exame cada velho, quem registra que o acusado desferiu cinco votos de fato contra a defesa, provocando exposição do vítima. Ademais, uma vez que a vítima foi atingida, quando caiu o chão, está descaracterizada pela lei de sua defesa. Desta forma, não está emergente os requisitos do artigo 25, para reconhecer uma legisla de defesa, por estar demonstrado a domínio, a matéria da etnicidade, reconheça que o acusado parte do corpinho do artigo 129, para extercer do código penal, contra a vítima do carro, o senhor usa. Por ocasião da desferência penal, será reconhecida a demilante, uma vez que ainda é qualificada, aproveita o erro. Com a sua vez, a entrevista tem mostrado que o acusado adivinou o perigo como antigo fútil, considerando o fato da vítima ter anteriormente ofendido moralmente o acusado, chamado de povo, como admite o reo em seu interrogatório para o plenário do júri, como atestam as testemunas resolvidas em desta audiência. Também teve caracterizada circunstância gravante relativa ao emprego de reconhecimento do poder externo da vítima, uma vez que o reo cresce em um ofendido, estava embriagado ao ver o cair ao solo, quando for atingido por vários votos de fato. Concorrendo a circunstância gravante relativa ao motivo que foi motivo e a confissão, procederei a compensação das dúvidas, uma vez que ainda assim, para condenançar o relativo de externo. Incendido ainda a gravante relativa ao reconhecimento do poder externo da confissão, será realizada a compensação do motivo com a confissão e será gravada no caso. O fato afasta a causa de diminuição de pena previsto no artigo 129, parágrafo 4, uma vez que o reo não é um pouco relevante para o amor moral. Esse fonte consistente do fato do ofendido quando autorizado chamar ele do povo. Está a ressaltar que as ameaças e tentativas de reo vítima é sim para alcançar e há relatos de que o reo já havia atentado contra a vítima do ofendido em outras ocasiões, que afasta o relativo de amor moral, sim, afasta aquela diminuição de pena do partido 129 para acontecer do Código Penal. O famoso contra a vida, parcialmente procedente, os pedidos foram ativa a denúncia para condenar o reo já de operação. Eu tive o artigo 129 para que o terceiro do Código Penal. Em relação à viabilidade, o ponto é a probabilidade da punta extremamente exacerbada. Uma vez que o reo agiu de forma prevenitada, a origem é o local em que a gente não se encontrava, com a de uma faga para tirar sua vida. Essa desenha de reo sagre, já que a gente estava extremamente empregada, pois havia passado na noite anterior, um gerente bebida alcoólica comemorando seu aniversário, que aceitua a censurabilidade da comunidade. O reo não possui mal antecedentes, porque tem anotações em suas anotações de passagens, tanto de ações penais ou de inquéritos iniciais, com luta social e personalidade, e não foram pôr os dados acerca destes elementos que permitam a valoração. Os motivos do crime não devem ser valorados para evitar que se ilhem, apesar de serem aprováveis, pois possui um motivo de frúte. As ilícitas do crime devem ser valoradas uma vez que o acusado recebam cinco golpes de infalma contra a vítima. A gente colocou três vezes na região tonal, causando a expulsão de píceras, além de ter esse mais golpe no frúte, esquerda e mais uma região do salva no frúte. Sua sequência do crime não foram devidamente analisadas e extraporam o tipo penal. O comportamento da vítima não influi para a fixação da pena. E as dessas circunstâncias fixam a pena base em seis anos de récrução, ocorrendo a circunstância tendo antes para atingir uma profissão, com as circunstâncias agravantes do motivo e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Agrava a pena em um sétimo e são sete anos de récrução. Não excite causas de aumento de infiluição de pena enquanto toma definitiva a pena do pé em sete anos em atenção ao que preconiza o artigo 23 para o segundo a linha A nominada do parágrafo 3º do fórum de cama e cabina a circunstância de câncer e batida de liberdade ou suspensão condicional da pena. O condeno ainda morreu ao parámetro de assuntos judiciais. O acusado veio a responder a liberdade, restrando a gravidade do concreto e o crime é tributo do acusado, que ela tomou desoperar empregado para competir o policílio contra o impacto contra o grave de conquistado em VIH caído ao soco. Demonstra a félicu da imensidade da liberdade de tirar o vínculo. Ademais, como demonstra 795 finais, o acusado de liberdade possui com atenção à parte da violência, sendo necessária a prisão para evitar quem era assinante. Portamente, após o transmitir ligado a decisão, lança o nome de alvo aos fatos, espécies de execução penal e limitação do juízo com a equipe de barco e a execução da pena de cadastro. Sim, inicial fechado. Lesão corporal seguida de morte foi uma das teses da defesa. O Ministério Público não concorda, por isso apresentou recurso em banco e nós vamos recorrer para que haja um novo julgamento, porque entendemos que desse verido, cinco facadas em uma pessoa, três delas na região intestinal, vindo às vísceras a serem expostas, o Ministério Público entende que a intenção do réu da pessoa nessas condições não é apenas de lesionar, mas sim de matar. Ele responde a outros processos, inclusive por tráfico e o posto legal de arma de fogo. Sim, nós entendemos que é contra a prova dos autos. Como eu falei, as circunstâncias evidenciam que o réu quis matar, não apenas ferir. E foi decidido que ocorreu uma lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte é quando a conduta do réu é no sentido de querer apenas lesionar, não causar a morte de alguém. E a gente analisa essas circunstâncias do querer matar pelo local em que a vítima foi atingida, uma região mortal. Foram três facadas na região do abdômen e que as vísceras ficaram expostas e o réu morreu assim que chegou no hospital. Conversamos, né, com a promotora, tentar conversar aqui com... Conversar aqui agora com o doutor Diego. Doutor Diego, qual o resumo que o senhor faz de mais uma sessão de júri popular? Ó, primeiramente, Romário, a gente gosta de agradecer a Deus pela boa defesa que a gente fez. Conseguimos o almejado, né, desconstituir a situação para a lesão corporal seguida de morte, onde a defesa se empenhou, fez o seu papel, mostrou realmente a letra da lei, como tem que ser seguida e os jurados acataram essa situação. Diante dessa circunstância, a excelentíssima doutora, na qualidade de juíza após o júri, ela decretou a sentença, né, com sete anos de reclusão, negando o direito de apelar em liberdade, mas tem um ponto positivo. A gente, como a promotora já recorreu, a gente vai contra-razoar a apelação da promotora para que a gente possa colocá-la em liberdade. a Javista já está há dois anos e meio preso e mais as remissões. O Ministério Público pediu o homicídio qualificado, isso no caso seria 12 anos, né? Isso, no mínimo seria 12, né, e teria as situações que agravariam a pena, que no caso são as circunstâncias agravantes, que seriam situações que seriam muito prejudiciais para o nosso cliente. Nesse caso, o senhor se considera assim, uma ajuda muito para o seu cliente, né, nesse júri popular? Sim, sim, a gente observa que quando ambas as partes saem satisfeitas, tranquilo. Agora, quando uma das partes sai insatisfeita é porque acha que deve ser cumprida daquela forma. A gente só seguiu a letra da lei. Os jurados se convenceram pela letra da lei. Aplicando a letra da lei, a gente sabe que realmente foi feita justiça. Não estamos aqui dizendo que ele não matou. Estamos aqui falando que ele deve ser julgado pela medida da sua culpabilidade. Onde ele teve culpa, ele vai responder, mas dentro da dosimetria considerável da lei. Não me conformo não, eu quero justiça, mas o Ministério Público já recorreu e ele vai ser julgado de novo, vai pagar. O que ele fez com o meu irmão, porque preso não está o Jardel, preso está meu irmão, que não sai nunca mais lá debaixo do chão, que não era para ele ter feito uma covardia dessa com ele, não. De ter dado cinco facadas no meu irmão, ter botado os fatos dele para fora, não. Que ele que foi atrás do meu irmão, não foi meu irmão, meu irmão não estava nem armado, não estava, ele pedia um pacote de biscoito. Ele estava sentado na calçada quando o Jardel chegou com o facão para matar ele. Então ele deu a primeira e ele caiu no chão, aí deu a segunda na bunda dele, aí ele caiu no chão e ele amontou por cima dele, deu três facadas na barriga e botou os fatos dele para fora. E eu quero justiça, porque ele pegou muito pouco tempo, muito pouco. O que chama a atenção é que a família do réu está todo mundo sorrindo aí, animado, abraçando, isso corta seu coração? Corta meu coração de ter visto, apesar da mulher do assassino ser minha prima e de estar sorrindo, olhando para minha cara e sorrindo, todos eles sorrindo. E outros parentes meus não vieram porque não quer ver nem a cara dele. Nem meu irmão não quis em que não quer ver a cara dele. Você acredita no Ministério Público e na Justiça? Eu acredito no Ministério Público e acredito na Justiça, que a Justiça vai ser feita e ele vai pagar o que ele fez com meu irmão. Ele vai pagar porque a Justiça de Deus tarda, mas não falha. é isso aí, você. E aí, você. E aí,